Fala galera, beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo pra vocês de mais Samarcar E galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus E no último vídeo eu finalizei aqui com a moto aqui no aeroporto E hoje, vou aproveitar que eu tô aqui, já dei uma mexida aqui no motor galera E quero ver se ela tá andando bem, certo? E é o seguinte cara, é... A gente vai ter que ir lá no Teimo, porque faz tempo que eu não compro, não coloco o gasolina na motinha né cara Aqui tá Pickboy, sentando atrás mesmo, quase que no bagageiro Caracas mano, olha o jeito que ficou o motor da moto velho, dá só um ligue Nossa Vamos ver como é que tá isso aqui Vamos ver Rapaz, o motor ficou top demais Meu Deus Olha só o ponteirinho, colou já velho, terceira Vocês tem noção da velocidade galera? Da motinha Subindo no grau Nossa velho Esse motorzinho aqui pode reduzir a vontade, ele não trava Mano, a motinha tá terrível, cara Vamos lá no velhota lá Achei meu caminhão, velho Olha lá Não lembrava onde ele tava Tá andando a criança hein Uma das coisas que a gente esquece quando a gente tá no carro, essas coisas, a gente esquece do sistema de freio galera Ó Na grama Tem que sair de segundo Que se for colocar a primeirinha ela vai Vai rodar Vambora Dá pra dar um grauzinho aqui Ah moleque Vamos lá pro velhota Cara, a moto tá andando muito Ui Cai Sai logo Não tá rua aqui Tá vindo caminhão Bora Quem que pega nós agora? Conteirinho Haha, colado Só vamos Nossa, velho Polícia É ruim que eu vou parar Vou parar, vou tomar a multa Toma grau É fuga rapaz Aqui é fuga de moto Morreu, agora a gente não vai poder parar hein Na curva Olha o jeito caramba Caramba Com o bração ali Pá de boa Não Tô com medo de deitar muito na curva e escorregar Ai não Alvãozinha amarela Haha, não dá pra polícia mais Cadê os caras? Tira a ação agora com os caras Os caras sumiram Vou voltar Vou voltar pra ver qual é Ai não Não podia acontecer isso Levanta Colocar a segunda aqui Senão eu não vou sair do lugar Tô achando que a polícia bateu É ruim que bateu Olha lá Nossa Mano, vou voltar Ela tava demorando por causa do carro Por pouco os caras não me atropelam Olha o caminhão onde tá aqui ainda Nossa, cara, tá andando demais Já lembrando Você que tá assistindo o vídeo e não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho Seja muito bem-vindo E você que já é inscrito Deixa o like Compartilha com os amigos Yeah Nice Estamos de volta aqui na Blitz Puta, chuva, velho Vou ajudar ainda Olha como é que isso anda E aí, polícia Conseguiu ver a cor da minha moto aí no radar Olé Uhul Pega E aí, vacilão Quero ver se o carro da polícia anda mesmo Não anda nada Mano, o bagulho vai explodir o motor Dá só um ligue, velho Ha, ha Ficou chato pros caras agora Vou voltar Vou logo no tema Lá na cidade eles não entram Árvore Fica quietinho aqui Ui Que susto, velho Olha lá Olha que ele tá na mão Olha que ele tá na mão Vem 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 me entregar a multa aqui Vem Olha lá Ah Ficou sambando Mano Mano, os caras Deu uma trombada na moto Que eu Deu um pulo aqui na cadeira Vambora Ai Tô falando que a motinha Não dá pra sair de primeira Vou Segunda aqui A marca do pneu A marca do pneu ali Bora Motorzinho Parece que vai explodir Cara Isso é louco O cachorreiro E aí Nossa Caramba A moto não para E aí E aí Seu polícia Passou uma Uma moped Uma Johnny Estornada E ó Tira uma foto Nossa aí Vai Vamos lá pro velho Que nós já fizemos graça demais Já atropelamos até o policial Aí foi pra descontar galera Que o cara me atropelou lá Motinha aqui se marcar Dá pra tirar um racha Com os caras hein mano Os dois loucos Tem que ser só na reta Porque se pegar a curva Já viu né Vambora Só pra dar um gelinho Neles ó Fica ligeiro É 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 Tá com medo A motinha É É Para A moto não para Desligar Desligado Não dá Nada Nada Aqui Mano A motinha Tá andando Muito Muito Parecendo um motorzinho De DT 180 Haha Moleque E aí Seu Zé Ruela Polícia Vai Vai Fora Rapaz E aí Velhota Vem A motinha Tá andando Pra caramba Fuga Na polícia E é Isso aí Galera Vou encerrando O vídeo Por aqui Vou abastecer A moto Vou esperar A poeira Abaixar Ou senão Vou ter que ir embora Aqui pela rua De terra Porque a polícia Tá brava pra caramba Comigo Então se você gostou Do vídeo Deixa o like E compartilha Com os amigos Beleza galera Então um forte abraço A todos Fiquem com Deus E nos vemos No próximo vídeo E Falou Ó o loucão lá Vem me pegar Fui Nossa Agora fui Tchau Tchau Tchau